A DINT, por meio do projeto EAD para Você, em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação, a STI, está disponibilizando aos docentes da UFMA treinamentos práticos que visam ampliar o conhecimento dos professores na esfera das tecnologias na educação. No portal EAD para Você, no banner Treinamentos, é possível acessar o calendário e ficar por dentro de todas as áreas temáticas disponíveis e datas das capacitações que acontecem semanalmente, com duas horas de duração. Para participar, as inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma Sistema Integrado de Gestão de Eventos, da UFMA, gerenciada pela Superintendência de Tecnologia da Informação, através do site sigeventos.ufma.br. Já a plataforma utilizada para os treinamentos é o Google Meet, com turmas limitadas a 70 vagas. Não é necessário efetuar cadastro. O login é feito a partir de uma conta no Gmail. Porém, para a obtenção de certificado, a inscrição deve ser feita previamente. Em caso de desistência, o participante deverá entrar em contato por meio do formulário disponível no portal, também no banner Treinamentos, ou pelo e-mail eadparavocê.ufma.br para a liberação da vaga. O ensino mediado por tecnologia é um investimento para garantir a continuidade do aprendizado. Acesse o portal EAD para você e conheça todas as oportunidades de capacitação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.